Eu sei que o sol vai ser, sei que vai ficar mais longe A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar Não sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor, vai ser melhor Comigo! Não há bem que dizer bem Só o silêncio vai falar Não há bem que dizer bem Só o silêncio vai falar Se tem que me deixar E o silêncio vai falar Não há bem que dizer bem Só o silêncio vai falar Mas eu sou você ir sem o ar Que vai olhar Se o ardeu me machucar Me derrubar e passar E apaga a espetade E o silêncio vai falar Não há bem que dizer bem 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 Não pensei que ele ia ficar muito bem, por favor.